A gente volta a falar agora sobre a operação que prendeu os integrantes e simpatizantes de duas torcedas organizadas rivais. Quem vai chegar agora com os detalhes pra gente a respeito dessa operação que ainda está acontecendo agora de manhã é o Leonardo Gonçalves. Léo, atualiza tudo aí pra gente, por gentileza. Bom dia. Oi, Manuela, muito bom dia pra você e pra todos que acompanham o Goiás no ar. Os alvos foram encontrados, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e seis de prisão. De acordo com a Polícia Civil, o Grupo Especial de Proteção ao Torcedor da Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a operação contra-ataque. E o alvo então seriam simpatizantes e integrantes das torcidas organizadas, a Torcida Esquadrão Vila Novense, Comando Noroeste, e a Força Jovem 11ª Legião. Eles são investigados então por uma série de emboscadas e ataques recíprocas na região noroeste da capital, durante a realização então do campeonato de futebol, durante o campeonato goiano desse ano, configurando os crimes de associação criminosa, lesão corporal grave, lesão corporal leve e roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. As investigações que tiveram início a partir de uma emboscada criminosa que foi praticada, que teria sido praticada na noite do dia 9 de março deste ano, no setor Santa Efigênia, em Goiânia, onde o grupo criminoso ligado à Torcida Força Jovem, a Torcida do Goiás, atacou torcedores vilanovenses, os rivais, quando eles voltavam de uma partida do campeonato goiano. Nessa oportunidade, nesse ataque, eles espancaram diversas vítimas com barras de ferro, sendo que uma delas teria sido alvo de um disparo de rojão de foguete na face, no rosto, e nessa data ele teria sofrido várias lesões corporais. E para revidar, na tarde do dia 18 de março, no setor recanto do Bosque, também na capital, o grupo criminoso ligado ao esquadrão vilanovense fez uma emboscada com torcedores esmeraldinos durante uma partida de futebol amador e com grande ameaça, empreendida com armas brancas e com número superior de integrantes, eles teriam atingido vítimas. E inclusive, de um deles, o grupo criminoso chegou a sobretair as camisetas do time rival e exibir nas redes sociais como troféu. A polícia começou a investigar e conseguiu, então, identificar todos os desenvolvidos. Por isso, então, seis mandados de prisão foram cumpridos e seis de busca e apreensão. Nós temos mais detalhes, então, dessa operação que começou ainda durante a madrugada de hoje com o delegado que está à frente desse caso e a gente acompanha agora, aqui na Record Goiás. Além da apreensão de armas brancas, de investimentos ligados a essas torcidas organizadas, então a gente fecha esses dois enquetes com a identificação e prisão de todo o grupo. Serão imputados os crimes de associação criminosa, lesão corporal grave, roubo majorado pelo concurso de pessoas em emprego de arma branca, além de novos crimes que a gente acredita que iremos tomar conhecimento a partir da análise dos aparelhos celulares que foram apreendidos. Ao total, são nove presos. Três que foram presos anteriormente em flagrante e hoje seis mandados de prisões. Pois é, Manu, como a gente está acompanhando aí essa investigação e também toda essa ação que começou durante a madrugada, os policiais aí do GT3, do CORE e também do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor estão nas ruas da região noroeste Goiânia. Mais pessoas podem ser alvos dessa operação, inclusive vai ter uma coletiva de imprensa logo mais no final da manhã, dando todos os detalhes dessa ação e a gente continua acompanhando aqui na Record. Combinado, Léo. Leonardo Gonçalves, então, trazendo informações, atualizações a respeito dessa operação que está acontecendo neste momento. Você vê aí algumas imagens recuperadas de torcedores Torcedores e também simpatizantes de torcidas organizadas, são de times rivais, tá? Eles foram conduzidos à delegacia, foram presos por causa dessas investigações da polícia. Como o Leonardo Gonçalves disse, uma coletiva de imprensa vai ser realizada ainda hoje de manhã e vai trazer mais detalhes desse caso.